Como é de costume, no dia 7 de setembro, comemorado o dia da independência do Brasil, desfiles são feitos pelo país. Com a proximidade da data, uma reunião foi realizada nesta quarta-feira. Estavam presentes no encontro profissionais da educação, representantes das unidades de ensino do município e de entidades interessadas em participar do desfile cívico na cidade. No encontro, foi planejado o cronograma de apresentações e dos desfiles. A Fundação de Educação também repassou as normas de segurança e esclareceu as dúvidas dos representantes. A programação também foi definida e em breve será divulgada pela Prefeitura de Tubarão.